Oi pessoal, eu sou a Mari. E eu sou o Lu. E hoje nós temos um vídeo de um dia muito especial. Muito especial, hoje a gente é 17 de outubro de 2023, a gente completa quantos anos Mari? 8 anos. 8 anos, né? Achou que eu não fosse saber. Ela só sabe porque o pessoal falou onde chegou. Mais pessoas fecham aqui a entradinha, a Antônia já fica vidada, a Mari tá aproveitando pra dar cuidinha pra ela. E a Mari falou que a Mari tá 8 anos de casado e a gente foi embora num lugar diferente aqui em Portugal. Pra quem não sabe, a gente mora em Portugal, já tem quase 2 aninhos, 1 ano e 10 meses mais ou menos. E, como completamos, normalmente a Mari até ia brincar, né? A gente tinha que viajar com o nosso casamento. Normalmente, né? O presente aqui do Murilo, né? Eu sei que é uma viagem diferente, mas esse ano saiu dos planos. Aconteceram alguns entrevistas que quem acompanha a gente sabe. Então, eu nem vou ficar falando muito aqui. Não só esse, né? Mas tem outras coisas. A casa, enfim. A viagem, um lugar, outro estilo, enfim. Então, hoje ele me trouxe num lugar que eu gostei muito de saber a história porque eu não sabia. Ele me contou quando chegou aqui. E, gente, pasmem. O nosso Brasil é demais, né? Cara, o Brasil, eu acho que é assim, né? O brasileiro é incrível. Tanto de criatividade quanto de tudo, né? E o que acontece, né? A gente veio num lugar chamado Outback. Isso mesmo, Outback. Vocês viram até no fundo? Não, é Outback, né? É, Beco. Isso daqui. Outback. Contou que é a história desse lugar. Literalmente, né? Tipo, o nome já mostra tudo. Tem até a letra, né? Tipo, a fonte. Que é Outback, né? E o cara que fez isso daqui, ele viu que ele deu um estalo nele. Ele era dono da Mall Wizard. E tava numa reunião de negócios e ele falou assim, ah, o cara falou assim, Ah, você nunca, só da favela, vai conseguir chegar onde a gente chegou. E aí, até ele brinca, né? Que nesse dia foi o fato de vir. Brigou com o rapaz lá até de soco e tal. Então, e ele deu um estalo. Pô, realmente, né? Difícil pra galera da favela chegar, alcançar algumas coisas aí em alguns lugares. Ele falou, vou criar uma franquia de comida pra galera ter acesso. Tipo, pra favela mesmo. Então, tipo assim, isso daqui foi criado pra galera da comunidade poder chegar, né? Ele até brinca, né? Tipo assim, ah, a favela venceu, né? Tipo, pô, venceu, pô. A gente tá na Europa e tem a franquia do cara. E não é só essa que tem aqui, ó. Não, é. Olha, em total, já são mais de 100 franquias espalhadas pelo Brasil. E aqui em Portugal, foi o primeiro país fora do Brasil que foi Portugal. Já tem sete, galera. Sete, né? Essa aqui é a sétima já em Portugal. Então, tipo, é muita franquia. A expectativa para a franquia de Paris, gente. Quem sabe um dia lá, né? O sonho dele é Paris, tipo, com a vista pra torre. Quem sabe um dia não aconteça, né? E eu e a Mari não vamos lá, né? Comemorar mais uma data especial. Não pode ser um aniversário, não pode ser de aniversário. É. Enfim, né? O que eu achei legal, porque a gente reservei para um aplicativo que chama Default. Cheguei no desconto, tá? Com certeza, a gente vai pular. E eu falei que era aniversário de casamento. E eles enfeitaram a nossa mesa. Olha só. Tem umas imagens lá no começo, mas ele vai fazer questão de pegar aqui pra eu mostrar pra vocês, né? Enfim, tem até uma ou outra ali que vocês vão ver, não? Vocês viram já. Vocês viram já não fazer arte, né? E o legal é que, tipo assim, eu peguei as mesmas coisas que normalmente pegaria no Outback, pra gente experimentar. Aqui, galera, vai ser um vídeo de review. Tipo, ah, será que é igual ao Outback ou não? Não. Proposta com essa. Proposta, tipo assim, ó. Que que foi a ideia deles? É fazer uma comida de qualidade e a galera ter acesso e ser mais barato. Realmente, os trechos que estão aqui. Muito bem, que vai estar o preço, tá? Vai estar o nomezinho aqui no cardápio. É legal pra vocês pesquisar se for em Portugal. Às vezes nunca foi no Outback. Outback não tem na Europa. Então, tipo, é uma forma de você conhecer o Outback, mas uma forma mais abrasileirada e também quem sabe o melhor, né? Que legal é que quando a gente chegou, a gente já ganhou pão, né, australiano, que também tá no Outback, ó. Vou até mostrar pra vocês. Tem a imagem. Normalmente aqui é a manteiguinha, né? E o pão. Aqui, o pãozinho. E o legal é que tipo, igual ao Outback, gente, tudo tem o nome Outback, né? Tipo assim, todo papel guardanapo, tudo. Eu tô falando mais, gente, porque a Mari tá dando comida pra Antonella, né? A gente aproveitou que a Manequilora da Escola veio. E ela tá emocionada. Ela tá interagindo com o ambiente, que é muito lindo já. Vocês vão ver. A gente vai fazer umas imagens detalhadas também, né, do ambiente, que é bem legal. Os alheares do Outback são grandes também, né? Eles são bem, tipo, chamados por pensão, assim. Bem grandes mesmo, né? É que na verdade tem pratos mais robustos, né? Com carnes. Então você precisa conseguir cortar, né? E aí a gente vai mostrando a beleza dos pratos, assim, né? Aí que passei. Eu fico com uma boa saudade. Peguei um Guaraná Antarctica, porque eu tava com vontade de Guaraná Antarctica. Eu fiquei com esse suco aqui. A Mari pediu um suco. Ó, que bonito esse suco, gente. Eita, com o morango aqui. É hora, né? Essa aqui vai ser até a foto da capa, gente, ó. Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês que o Outback seria conhecido o quê? Em duas coisas, né? Ou é a cebola, que é aquela cebola aberta. A que eles chamam óleo flowers. Seria a flor de cebola. E aqueles wigs, né? Da costela de porco. Que também trouxemos pra dona Mari, porque é o produto principal. Mas olha só, a nossa foto da capa também vai ser essa. Ó, pedimos aqui. Então, olha, tudo que a gente pode mostrar pra vocês, partir de agora, vai estar o nome e o preço aqui. Então, o primeiro passo que a gente vai experimentar vai ser o quê? Vai ser essa cebola. Eu amo cebola. Eu amo cebola. Eu amo cebola. A Mari... Hoje, gente, eu tô dando indireto pra Mari hoje. Porque a Mari, assim, ah, você vai se bebedar na cebola. Eu falei, ah, você vai se bebedar na cebola. Ela nem quer ir nas minhas indiretas. Porque eu fui fazer a comida da Antonella, a carninha dela, e, gente, eu coloquei meia cebola de tão grande, que é a cebola que o Morico me trouxe. E eu falei, nossa, Antonella vai se bebedar na cebola. E ele começou a azular aí no final. Gente, muito boa. Bem pretinha. O molho é um pouquinho picante. Eu gosto. Talvez você não goste. Talvez... Nossa, a Mari vai gerou, gente. Eu peguei bastante. Eu não sei se é o molho. É, ó. A Mari pegou um pouquinho picante ali. O molho e a cebola, né? Porque a cebola... É, a cebola também, né? Porque a cebola... Tem gente que não gosta de cebola. Eu amo cebola. Então, se você curte cebola... É delicinha. E, ó, voltando aqui. Comentem aqui pra gente se você já conhece. Já conhecia essa franquia no Brasil. Assim, ela acrescou no Rio de Janeiro. Mas já tem várias cidades. São Paulo. Um monte de lugar legal de São Paulo. No Brasil. Comentem que conhecia essa franquia, né? Porque é uma franquia bem legal. O nome é bem sugestivo, né? E até ele brinca, né? Com o criador. Ele fala o quê? E quando ele criou... Está em uma reunião de negócio com os empresários. Que iam abrir essa franquia. Abrir esse modelo de negócio, né? E não sabia qual era o nome. E eu vi o dele e falou assim, né? Rapaz, põe o... Põe o, né? O Outback. Porque, querendo ou não, tipo... E aqui é pra fazer igual, entre aspas, Outback. Mas põe o nome. E aí todo mundo riu na mesa e eles pensaram. É legal o nome. É de 2020. Então, só tem três aninhos. Eles abriram em plena pandemia. Porque, quem sabe, né? Pravela... Tipo, ou você trabalhar, ou você morrer de fome. Então, eles ficaram abrindo durante a pandemia mesmo. E foi um sucesso. Tanto é que o Afrega do Brasil já tem mais de 100 unidades só no Brasil. Na Europa já tem sete. Aqui, porque só tem em Portugal. Ela já tem sete, né? A Mari tá querendo comer o pão aqui. Pode ser. Porque o pão da entrada, que a gente acabou deixando porque veio quentinha a cebola, né? É picante. Dá pra aguentar. É que eu não sou fã de nada muito picante. Eu experimentei, ó. Tá de boa. Mas eu vou comer o pão pra dar uma organizada. Porque eu não gosto de ficar com aquele picante na boca. Mas tá uma delícia, gente. Esse pãozinho, a gente pede prática, o watch pack. É aqui também. É cortesia da casa. Então, você chega, ela sempre dá esse pãozinho com a manteiga pra você ter que comer. Eu gosto. Só que estufa um pouco. Então, eu deixo sempre por último. É bom? Ficou bem, né? É gostoso. Eu não sei se é igualzinho. Vou experimentar pra ver. Experimenta. Porque aqui tem uns pãs muito diferentes. É? É? Hum. Tem cacau? O pão australiano, ele é mais maçudo. Não parece que tem cacau nesse pão? Não. Normalmente tem mel. Hum. É muito bom. Porque os pãos, em geral, na Europa, são mais cuidados pelo Brasil. Mais cascudos, mais sequinhos. Mais cascudos, mais sequinhos. Lógico que quando feito na hora, é outra coisa, né? É. Mas é um pouco diferente. Mas é bom. A entradinha, tipo assim, você sempre sabe. E assim, galera. Aqui é o ambiente. Vamos falar do ambiente, né, mãe? Ah. E como é o resto do palmeiro? Gente, essa aqui não é uma publi, tá? Não é uma publi. Gente, eu achei sem querer, tipo, na internet. Tava pesquisando onde levar a Mari pra comer. Nossa, vou ter um celular de outback. Vendo aqui que eu tenho outback aqui na Europa e tal. E hoje em dia, a experiência artificial é assim. Você começa a pensar e falar, tipo, o celular vai te jogar as coisas, né? E eu tenho um aplicativo do default. Eu coloquei na região, perto da minha casa. E eu, cara, tem um outback. Que que é isso, né? Que eu precisava. Nossa, que da hora a história. Que legal. Tipo, eu quero ir só pela história. Tipo, não importa mais, tipo assim, só pela história do cara. Tô enfiado pra galera da comunidade. Mano, eu quero conhecer. Tipo, e aí... E a proposta, por ser essa proposta, tipo, de ser, tipo, algo de alta qualidade. Gente, tudo que tá aqui, tipo, é muito... A apresentação é muito lenta dos pratos. Tipo, o ambiente é muito bonito. Tipo, assim, tem os azuleiros azuis, que a gente tá aqui do lado, que lembra Portugal. Tem essa parte americana. Que quadro da entrada do Brasil, né? Que que é um outback? É uma steak house, né? É uma casa de carnes. É uma casa, tipo, de comida. E de aço, tipo, assim, mais pesadona, assim. Tipo, um steak mesmo, né? O steak seria um bife, né? Tipo, uma carne. Então, tipo, essa é a temática. Tem uma parte lá fora, que tá aqui, tipo... O que a gente chama de esplanada, que é a parte... O outdoor, né? Que é fora da casa. Só que tá chovendo, gente. Chegou no outono e tá chovendo pra caramba hoje, né? Começou o outono pra valer agora. Então, lá fora tá fechado. Acho que é umas 100 pessoas aqui, Maric. Total. Me surpreendi com o tamanho do espaço. Tinha passado aqui na frente. Olhei por dentro, achei legal. Não me atentei ao nome. Não me atentei a nada, gente. Olha só como que as coisas, né? Pertinho de casa. Muito perto da nossa 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 casa. Amigos. Ai, eu tava rodando tudo no chão, gente. Eu tava ali hoje com um trabalho, né? Com meu amigo vindo no lugar pra ir e tal. Eu achei em Lisboa, que eu trabalho em Lisboa. Falei, nossa, mas morro, né? Tá chovendo e tal. Falei, deixa quieto. Você vem em outro lugar perto da minha casa. E aí apareceu. Tipo, mas tem lá... Tipo, gente, achou o quê? São minutos de casa? É. A gente ia mudar de casa, que a gente falou no outro vídeo. Tipo, era entendente na rua da nossa casa. Mas, gente, pra não ficar muito longo, a gente pediu só a coxinha aqui, ó. A porção é 8 unidades, meia porção. Tá aqui o preço pra vocês. O molho é picante? Não. É um barbecue. Prometa assim no molho, depois com o molho, né, gente? Nossa, isso é muito bom. Hummm. Nossa, maravilhoso. Meu Deus do céu. Me contou, né? Ela tá abrindo a boca, temperando aqui, né? A gente vai poder apreciar. Eu choro. Gente, ó. Gente, esse aqui é muito bom. A mamãe já deu essa comida, né? Esse aqui, eu acho que... Coisamente igual morango. Não sei das fotos do que que é. Mas esse aqui não é tipo da minha. Gente, eu vou dar o morango pra ela, vai. Pra ela se marcar, né? Isso é porque ela acabou de comer. Eu vou dar o morango pra ela. Acabou de comer. Tomou leite antes de sair de casa. Filha de peixe, né? Vou molhar aqui no molho. Hummm, vou molhar no molho também. Que diferença, né? Mas eu achei muito gostoso. O morango deles é bem doce. Barbecue. Normalmente o barbecue é um algo de doce, né? Porque aqui não é mais doce. Mais lindo. Minha próxima pedida de roupinha aqui. Não sei que a Mari não gosta muito da cebola. Acho que ela gosta, mas não gosta tanto. Eu gostei, mas... Eu gosto mais. Gente, a coxinha. Essa coxinha eu pedi de 8 unidades, porque... Eu não sou fã de coxinha. Tão fã. Porque eu senti sempre pegar coxinhas que não são tão boas. Essa tá... Olha, essa aqui dá pra matar só a gente da coxinha do Brasil. Muito boa. Ela lembra muito aquela coxinha de costela, tá? Que você come nos lugares mais gourmetizados, assim. Gente, essa coxinha aqui... Eu só pedi 4 e acho que vai dar briga. Não, é doce pra cada um. E tem mais uma entradinha ainda. Como a Mari não vai mostrar pra vocês. Só que a gente vai dar uma pausa pra terminar aqui. Gente, eu tive que dar o morango do meu suco pra Antonella. Porque ela viu a gente comendo tanta coisa diferente. E mesmo depois de ter almoçado, ela ficou doida. E agora, uma coisa muito importante. Uma lição de vida pra vocês. Uma dica nova aí. É. Porque no casamento, gente, a gente tem que sempre abrir mão de algumas coisas, né? O que você tem? Então, no caso, tinha 4 coxinhas. Eu comi uma. E como eu sei que ele gosta mais, eu deixei a minha coxinha pra ele. Porque eu falei. E como eu gosto muito de queijo. Porque se estiver maravilhoso esse aqui, ele vai abrir mão e vai deixar uma mais pra mim. Que legal. Porque a gente tá 8 anos de casamento. 10 anos de total juntos, gente. E você tem que abrir mão, sabe? Tipo assim, não só a gente tá brincando aqui da comida ali, da coxinha e tal. Mas pra um relacionamento durar, você tem que abrir mão de algumas coisas, sabe? A gente tem alguns desejos, algumas vontades. A gente não é perfeito. A gente briga pra caramba, né? Eu acho que assim, Deus tem nos abençoado por tanto, gente. Tanto, sabe? Se não fosse Deus, a gente teria que terminar. É. Acho que a minha panela tá ali, ó. Acho que o casamento da galera hoje não dura por falta de Cristo, sabe? A gente é cristão. A gente sempre deixou isso bem claro. A gente não tem vergonha de falar de Cristo. E eu acho que Deus é o alicerce do nosso amigo, sabe? E eu acho que a gente tá 8 anos juntos. A gente tá cada vez feliz. Lógico, tem nossos altos e baixos. Tipo, a gente tenta superar isso. E eu acho que o Cristo não dá essa força. Então eu abri mão, às vezes, de um desejo, de uma vontade. Tipo, faz parte dos meus desejos. Aí você tá falando, pô, sabe? Meu marido é isso. Ah, minha mulher é isso. Aí eu falo, cara, você põe o olho no chão uma hora, sabe? Procura um amigo, trocar uma ideia. Tipo, um amigo, sabe? Que tem uma visão diferente pra poder ajudar. E ela abriu mão da coxinha pra mim, gente. Eu abri mão da coxinha, gente. Gente, a coxinha tá... Não. Meu, a coxinha é maravilhosa. Quem comer essa coxinha, se você vier e comer, ou já comeu em outra, escreve lá. Mário. Ó. Tá, agora vamos ver. E aí, ó. A gente pediu a mussarela sticks. Olha como, olha que romântico. Tem mussarela, né, gente? Eu acho que não tem erro. Veio um molhinho aqui, ó. Eu não sei se ele é picante ou se ele é muito bacana. Então, vamos focar. Vamos focar, ó. Porque a Mari não é muito fã de molho picante, ó. Eu e a gente pediu molho de tomate, né? Porque tem tudo a ver com mussarela. Lembra muito uma bolinha de queijo temperadinho com orégano, não é? Acho que se a gente tivesse comido antes, mais quentinha, a Tamara mais gostou, né? Uma pimenta docinha. Porque a pimenta da Mari não vai gostar, né? Ah, não? Vou experimentar. Vou pegar bem fofinho. Ó, gente. Vamos falar? Os pratos já estão prontos. Vocês querem que trazem? Pode fazer. Possoёт? Tem. Tch. entrou, né? Esse passado. Esse passado. Tem. Entrago. Trem. Estranho aqui. Entrago. Trem. 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 Chegaram nossos pratos Eu peguei pincelinha de porco E o Murilo pegou um prato com frango com creme de milho Agora a gente vai comer Então aproveitem as imagens Que a gente vai aproveitar pra encher a barriguinha A gente volta com vocês pra o que a gente acha dos pratos Bora comer Bom, a gente já almoçou Vou te falar, galera, tava tudo muito bom Eu pedi um frangão Ele veio bem suculento, tipo, muito saboroso Mas não consegui comer tudo Tive que me levar metade pra casa e vou levar pro trabalho Pra jantar no trabalho Minha costelinha também ficou metade pra levar Mas tava maravilhosa desfiando, tá? E agora, gente, a melhor parte Pra mim, na minha opinião, que isso é uma sobremesa Vocês viram as imagens, né? Nossa formiguinha, né? Então agora a gente vai experimentar isso aqui, né? Então dá uma olhada na sobremesa que a gente pediu Dá uma olhada Galera, eu já comi a sobremesa Não sou tão fã Mas comeria 20 dessa fácil, fácil, fácil Ela não tava tão doce Eu experimentei, tava muito boa Inclusive a minha, eu fiquei na dúvida Se foi melhor A minha sobremesa É uma surpresa de hoje, gente Tava muito, tudo gostoso Tava tudo muito gostoso Hoje tem, galera Então, né, né? Tipo, eu vou gravar isso lá Minha sobremesa, ela foi muito levinha Muito gostosa, gente Tem esse potinho aqui, ó Comi com colher Tão bom que tal O preço de tudo Vai tá na descrição Que a gente pagou Preço total Esse aqui Não vai tão barato, né? Mas, tipo assim A gente pediu muitas coisas Então, tipo, dá pra economizar A Marida brincou Pegaria uma entradinha Uma sobremesa É, a minha boa Vamos fazer nossos amigos aqui Porque é perto da nossa casa Então valeu muito a pena Se você não conhece Se você não conhece O Outbeco Vale a pena, assim Porque, tipo Lembra realmente o Outbeco Assim, o clima Ambiente e tal Porque a comida é Um padrão muito alto Com preço justo O vídeo de hoje foi esse Uma surpresa de casamento Trabalho de oito anos Né? Num restaurante novo aqui Uma dica pra você Que eu ia dizer Vem viajar pra Portugal É uma dica legal Tem várias franquias Espalhadas E o vídeo de hoje foi esse Então comenta aqui embaixo Até a próxima Tchau Tchau